Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui reidoscoins.com.br O melhor lugar para você comprar Tibia Coins é no Rei dos Coins, link aqui na descrição. E aí meu querido, tudo bem com você? Espero que você esteja muito feliz porque estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal, tá bom? E dessa vez a gente vai gravar um vídeo para Friaconte, ok? Friaconte, se você é Premier Conte, pode ignorar esse vídeo e ver aqui no canal outros vídeos que tem vídeos melhores para fazer esses vídeos. Esse vídeo é focado para Friaconte, que tem gente Friaconte que acompanha o canal aqui e eu acho legal mandar vídeo para eles aí também, tá bom? Então não venha me criticar, a gente vai fazer Bonelord, tem que matar 500, dá 15 pontos de bestiários, lá também vai ter um pouco do Elder Bonelord, que tem que matar 1000 e dá 25 pontos de bestiários. Esse aqui, cara, você só vai adiantar, não adianta perder a cabeça com ele não. Vai lá, dá uma adiantada nele, termina os Bonelord, os outros bichos lá e aí esse aqui você faz quando você tiver prêmio, porque esse aqui é chato pra caramba fazer, tanto é que eu nem tenho, tá? Outro bicho que a gente vai adiantar bastante lá, Demiskeleton, tá? Demiskeleton que tem que matar 1000, dá 25 pontos de bestiários, bichinho que tem em todos os lugares também, né? Não tem segredo nenhum esse bicho aqui, mas lá vai ter também para você adiantar se eu não tiver. Se você for free e quiser fazer de Demiskeleton, aqui no canal tem outro vídeo muito melhor para fazer de Demiskeleton. Caso você não tenha, vai lá, adianta, faz o Bonelord e depois você termina de Demiskeleton no outro vídeo que a gente tem aqui no canal, tá bom? Outro bicho que a gente vai... acho que dá para fazer lá, tá? Gol, tá? Tem que matar 500, né? Dá 15 pontos de bestiários, lá tem bastante gol, só matar eles que não tem segredo nenhum. Então, é... talvez tenha um lugar melhor para fazer também, como eu disse. É... acho que aqui no canal tem vídeo deles também, até para a Friaconte, mas aqui, se você for fazer os Bonelord, lá você vai terminar o gol, tá ligado? É isso que eu quero dizer, hein? Lá você vai adiantar slime, tá? Tem que matar 500 aqui no ponto bestiário. Lugarzinho bom também, dá uma adiantada boa, mas tem lugar melhor aqui no canal também para a Friaconte, beleza? Depois conferem no canal, tem muito vídeo. Lá eu acho que você também consegue terminar Skeleton sem dificuldade, tem que matar 500 e dar 15 pontos de bestiário, tá bom? É... vamos ver se tem mais algum outro bicho. Aí você vai matar um ou outro... é... Scorpion, tá? Cadê Scorpion aqui? Mas vai matar um ou outro Scorpion, tem que matar 500 e dar 15 pontos de bestiário. Vai dar aquela adiantada legal, bacana, compensa também, fica de olho aí, tá bom? Se você quer fazer dele, tem vídeos aqui no canal, tá bom? Melhor. Então é isso, a gente está aqui na cidade de Abendriel e a gente vai sentido a Hellgate, tá bom? Tem que levar a chavinha aqui, 3012, Copper Key, para a porta lá. Caso você não tenha... a porta esteja aberta, você não precisa, mas... Talvez você tenha que comprar aí, 5K no NPC, não tem segredo nenhum, tá bom? Então, é outra coisa, para sair lá do Hellgate, você vai precisar de parcel, tá? Eu vou mostrar o caminho no final, mas eu não vou levar parcel não, tá bom? Mas aí você vai precisar de 6 parcels aí, para você sair do Hellgate, tá bom? E claro, levar sua pazinha, sua corda e etc. Vamos lá então para o vídeo. E se você for fria-conte, né? Que esse vídeo é mais focado para fria-conte, lógico, tem lugares melhores desses bichos, como eu falei. É bom você levar parcel para você conseguir sair de lá, ok? Essa chave usamos aqui. Vamos fechar, porque se a pessoa quiser, ela que compra. Vamos fechar, porque se você for fria-conte, ela que compra. Vamos fechar, porque se você for fria-conte, ela que compra. Vamos fechar, porque se você for fria-conte, ela que compra. Vamos fechar, porque se você for fria-conte, ela que compra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.